Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortazio e eu vou responder uma dúvida aqui do Mike Levone, ele deixou aqui nos comentários, se você também quiser deixar sempre que você quiser uma dúvida nos comentários, fica à vontade, eu leio todos eles, não consigo responder todos de maneira rápida, mas eu consigo ler. E muitos afiliados tem essa dúvida, começando aí no mercado digital, como escolher o produto, como escolher um produto certo? O que é o certo? Primeiro é difícil você definir o que é certo, eu vou falar o que funcionou pra mim, tá? Funcionou pra gente lá atrás, que foi o seguinte, pra isso eu preciso te contar rapidamente como que a gente fez. Como a gente não tinha muito orçamento, vou falar bem a verdade, sendo bem sincero, eu queria criar uma metodologia que fizesse sentido, que fizesse sentido pra quem tá começando mesmo do zero, eu comecei com um orçamento de 300 reais. Obviamente eu já tenho uma empresa digital há muito tempo, desde 2006 faço sites, então tenho experiência já muito com headlines, as headlines são os títulos, uma boa experiência respondendo e-mail de milhares e milhares de pessoas, então acabei ficando um pouco bom em copy, responder e-mails, copy, mandar e-mail pra outras pessoas, etc, então claro que tem toda essa bagagem, bagagem de SEO, o que funciona, o que não funciona, nosso site já passaram mais de meio bilhão de page views, mas independente dessa bagagem toda, a gente criou um método muito simples que eu vou te falar aqui agora pra você escolher um produto, tá? E a minha recomendação é a seguinte, começar, principalmente se o seu orçamento for baixo, você começar com um produto de ticket baixo, porque o custo pra você realizar uma venda vai ser muito menor do que um ticket alto e por isso você vai precisar investir menos pra fazer mais vendas e também, claro, quando você faz uma venda, quando você faz a sua primeira venda, cara, isso é muito transformador, você passa a acreditar que aquilo ali funciona de verdade pra você, então eu altamente recomendo você pegar um produto de ticket baixo, a gente começou com um produto de R$39,90, onde a comissão era R$18,00, a gente fazia uma venda entre R$6,00 e R$12,00 mais ou menos, então dava um ROI positivo, legal, uma vez que a gente investiu esses R$300,00 e a gente investiu da maneira mais simples possível, em uma página que a gente já tinha, a gente só impulsionou, mas você pode fazer também testes A, B, cria aí conjunto de anúncio, dentro você coloca um anúncio só, cria uma variação, sei lá, talvez 5 anúncios ou até menos se você quiser, coloca um valor diário pra cada um e vê qual que vai te gerar mais resultado, o que gerar mais resultado você foca, pausa todos os outros e escala, coloca dinheiro, não tenha medo de investir, você muitas vezes vai pagar muito caro em um curso e você tem medo de investir aquele valor que você estaria pagando no curso em tráfego e é com o tráfego que você vai gerar excelentes resultados aí como afiliado, claro que você também pode gerar ótimos resultados, eu conheço afiliados que geram mais de R$300 mil por ano com tráfego orgânico, aquele tráfego que você produziu ali, criou um site, produziu um texto e tal, mas o ponto é que você consegue sim gerar resultado com o tráfego pago, eu altamente recomendo você investir, tá, no começo pode ser que a sua campanha não esteja virando, mas isso tudo é experiência, você está comprando dados, você está comprando inteligência pra sua cabeça, então é muito importante você ter isso em mente, beleza, então eu altamente recomendo você começar com um produto do ticket baixo, daí o segundo ponto é você procurar um produto que você sente vontade de comprar, a pergunta é a seguinte, você está lá na página de vendas, você sentiu vontade de comprar aquele produto mesmo não estando procurando por ele, se você sentiu então pode ser, mesmo ele não estando nos mais vendidos e tal, pode ser que ele funcione muito bem, outras dicas seria ver se o produtor faz remarketing, se é na lista, se tem um funil, como a gente faz lá na Universidade da Bíblia, se você quiser promover os produtos lá, inclusive são produtos de ticket baixo, fácil de vender, mais fácil, vamos colocar assim, porque são de ticket baixo, tem um público enorme, e lá se você mandar tráfego pro funil que a gente vem criando, que é um processo contínuo, a gente faz remarketing, então tem 26 produtos, a gente vai fazer remarketing pra vários deles, então veja se o produtor faz remarketing, é extremamente importante isso, a gente em épocas de vendendo o inglês do Jerry por exemplo, a gente enviava direto pra página de vendas, e como o Renato Moreira lá nosso parceiro hoje em outros projetos e tal, ele fazia remarketing, a gente conseguia fazer muitas vendas e ficar no ré positivo, mesmo com o produto de ticket alto, mas aí claro tinha o remarketing muito forte, o ponto também do ticket baixo, pra começar, não fica só preso nele, a gente promove hoje produtos de dois mil reais, até mais, a gente tem na nossa mentoria hoje, nosso produto altíssimo ticket, então é uma questão de você construir sua confiança, se você quer vender um produto logo de ticket alto e por algum momento você não faz as vendas, você vai se sentir frustrado, então por isso que eu recomendo você começar com o ticket baixo pra ir construindo degrau a degrau sua confiança, isso é muito importante, você precisa proteger a sua confiança como um empreendedor, então espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou desce um dedo no like, desce um comentário aí, não esquece de compartilhar com seus amigos e também de assinar a lista porque lá a gente envia conteúdos exclusivos como um webinário que a gente vai fazer muito em breve, beleza? Um grande abraço pra você, aqui é o Dan Cortágio e FABLO!